Diz o que que diz aí? Porque para Deus nada é impossível Mais um pouquinho Mais um pouquinho A igreja, um, dois, três Porque para Deus nada é impossível Amém queridos? Amém Segundo a Bíblia Sagrada Para Deus Não existe impossibilidade Não há nada que possa inquietar o nosso Deus No sentido de deixá-lo preocupado Sem saber o que fazer Porque Ele é Deus Soberano Ele é onipotente Diga comigo Deus Mais forte, diga Deus É onipotente Este atributo de Deus Deixa muito bem claro Ser Ele Um ser Que tem todo o poder O Senhor Jesus Ao vir à terra A Bíblia diz que o verbo Se fez carne E aditou entre nós E Ele deixou bem claro Declarou a dor A raça humana Para que todos pudessem ouvir Em alto e bom som Todo poder é me dado No céu E na terra Essa palavra É uma palavra que mexe com a gente E é para mexer Porque às vezes Nós vivemos Preocupados Às vezes A igreja Vive de cabeça baixa E se curva Para quem ela não deveria se curvar Se curva Diante de coisas Que ela não deveria se curvar Às vezes Conversando com alguém Logo nós somos informados O porquê Que Ele não está Cultuando a Deus Viva a igreja Alguns Quando você conversa com Ele Logo Ele vai dizer Que é porque Não tem sobrado Tempo E Ele tem corrido Atrás de um recurso Chamado de queigo Outros Passo em vocês É porque estão Sem saúde Eu quero te dizer Que se você vier Pro culto Crendo que Jesus cura Ele vai fazer milagre O problema Eu disse aqui outro dia Que nós queremos mais Do remédio Nós queremos mais Manador Nós queremos mais Na quimioterapia Na radioterapia Do que no sangue De Jesus De Nazaré Mas se nós começarmos A invocar o poder E a autoridade Que há nesse nome E orarmos E clamarmos Ele é de operar Milagre aqui dentro Desta igreja Para glória Para honra E para amor No nome dele É da vontade de Deus Fazer milagre Fazer milagre É da vontade de Deus Nos curar É a vontade de Deus Fazer milagre Calahá Chora Abacan Arabahai Aleluia É calma Rassura Abacan Arabahai Mas às vezes Nós não estamos Vistos Ele operar Esse milagre Não é porque Ele não quer É porque Nós não cremos E às vezes Vimos para cá Desmotivado Quantas pessoas Que não saem daqui Para ir em Goiânia Atrás de um homem Do chapéu Julei Marrasco Sendo que Jesus Está aqui Olha Deus Aleluia Quantas pessoas Que não saem daqui Vão lá Não sei lá Faz a sua Peregrinação Vão longe Às vezes Fazem promessa Deus não quer promessa Deus quer fé Deus não quer sacrifício Deus quer fé Às vezes Por gratidão Alguém diz Até para Deus Senhor Se o Senhor Me der esse milagre Não está errado não Eu quero Por gratidão Oferecer isso a Ti Mas Deus Não faz por causa Deus não faz o milagre Não é porque Nós prometemos Dar aula na igreja Deus faz porque Ele é bom Deus não faz milagre Porque a gente Fala de alguma coisa Para Ele Porque Ele é rito Ele é poderoso Ele é dono de tudo Ele é dono do ouro Ele é dono da prata Ele tem para nos dar O que Ele espera de nós É gratidão Rai a sua Rai a séria Abacandarai Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Deus está aqui Mesmo você não ver Uma foto Deus Você não precisa Ele é invisível Aos seus vários canais Mas Ele está aqui Eu quero te ensinar A crer em Deus Mesmo sem você beber um copo Com água Porque Jesus Ele pode te curar Através De uma circunstância Como essa Pode Mas Ele não precisa Só uma palavra Irmãos Quantos milagres O Senhor Jesus Operou de longe Lembra daquele centurião? Tem alguém doente Lá em casa Jesus Jesus é tão maravilhoso Ele falou Eu vou lá Na sua casa Eu vou lá E Ele falou Não Eu sou um de autoridade Como o Senhor Eu tenho servos Ao meu comando Eu falo com um servo Vai Ele vai Fica Ele fica Vem Ele vem Fala só uma palavra Dá só uma ordem Aí Amazura Abacandarai Amazura 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 Dá só uma ordem Aí Jesus Eu acredito Amazura Abacandarai Dá só uma palavra Aí Jesus Com Jesus Com Jesus Irmãos Nós não podemos brincar Nós devemos esperar E acreditar Que Ele é fiel E que Ele não nos abandona Amazura Amazura Abacandarai Não importa Qual é a má notícia Que tem chegado Na sua casa O Jesus A quem nós servimos Ele é tremendo Forte e poderoso E eu quero te dizer Uma coisa Que todos aqueles Que chegam até Ele Com uma causa insolúvel Jamais Retornam De mãos vazias Sem uma palavra De vitória Para a sua vida Esteja sempre disposto A enfrentar a multidão Para se encontrar Com Jesus Como aquela mulher Do fluxo de sangue Que há 12 anos Sofria de uma hemorragia Mas ela resolve Ir No meio da multidão E o propósito Olha o que é fé Irmãos Ela disse assim No seu coração Consigo mesmo Eu não preciso Nem falar com Ele Eu não preciso Nem pedir Para Ele me tocar Para Ele falar Uma palavra Para mim Seja curada Não, não Eu creio Que se eu tocar Na hora do vestido Dele Eu vou ser curado Para mim Basta Só tocar Milagre Irmãos Não se compra Deus faz com alegria Deus quer lhe dar Visão espiritual Visão sobrenatural E eu creio Que Jesus Quer fazer milagre Aqui nesta noite Ainda Ele já tem feito Ele quer fazer milagre Aqui nesta noite Ele quer curar Aqui nesta noite Irmãos Creia Porque Jesus É o mesmo Aquela mulher Tocou E não foi diferente Do que ela Ela creu Porque assim como Ela creu A fé Aconteceu Ela tocou E na hora Sentiu estar curada Daquele mal Que os médicos Não resolveram Se aproxime Se aproxime de Jesus E creia Que ele não mudou Se aproxime de Jesus Espere por ele Confie nele Como feijai Mesmo que a má notícia Chegue Enquanto você Espere Enquanto você Espera Mesmo que as evidências Digam Não O nosso Deus É grande O nosso Deus É grande E o que ele tem Para a nossa vida É vitória Saia daqui Nesta noite Lembrando-se Dessa palavra Nesta quinta-feira O que ele tem Para a minha vida O pastor pregou O pastor José Carlos Pregou nesta noite É bênção E o O texto Que nós lemos Foi Lucas 1 E 37 Porque Para Deus Não há estéreo Vocês Leram o contexto? No contexto de Lucas 1 Nós vemos aqui O anúncio Do nascimento Do Senhor Jesus No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade Chamada Nazaré Ali havia Uma virgem Estava desposada Já era noiva Do irmão José Esse anjo Chamado Gabriel Chega diante De Maria E diz Salve a graciada O Senhor É contigo Bendita Estou entre as mulheres Capítulo 1 Verso de número 28 Agora E entrando o anjo Onde ela estava Disse Salve a graciada Eu estou lendo Eu estou lendo Verso 28 O verso 29 Diz assim E vendo-a Ela Turbou-se muito Com aquelas palavras E considerava Que saudação Seria nesta O verso 30 Diz que O anjo Então diz a Maria Maria Não temas Porque achaste Graça Diante de Deus E agora O anjo Diz a ela Olha Você vai conceber Você vai ter Um filho E vai colocar O nome dele De Jesus Ele vai ser grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará O trono De Davi Seu pai E ele vai Reinar Eternamente Na casa de Jacó Maria pergunta No verso 34 Gabriel Como é que vai fazer isso? Como é que se dará isso? Como é que vai acontecer isso? Visto que eu nem conheço Varão Maria era virgem Uma mulher íntegra Diferente E o anjo responde Descerá sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo Te cobrirá Te envolverá Com a sua sombra Partindo para encerrar Essa mensagem O verso 36 E eis que também Isabel Tua prima Concedeu um filho Em sua Feliz E este é o sexto mês Para aquela que era chamada Para aquela que era chamada Isabel 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 não podia Gerar filhos É onde O escritor Regista E deixa claro Para nós Para despertar Na minha Sua fé Verso 37 Porque para Deus Nada É impossível Porque para Deus Nada é Impossível Já que ela escuta Essas palavras E realmente sabia Que Isabel E viu A mão de Deus Envolver E ela está lidiando Com o anjo do Gabriel Maria diz Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua Palavra E agora o anjo Se ausenta dela As vezes Eu e você Achamos Pensamos Que a nossa vontade É melhor As vezes Do que a de Deus Quantas moças Que Rapaz Irmãos e irmãs Que as vezes No ímpeto Tomam Alguma decisão Ao contrário Daquilo que sabem Que é a vontade De Deus Para a sua Vida E sofre E padece E chora E clama Depois pela madrugada Mas muitas das vezes Não deu crédito Não deu ouvidos A voz do Senhor Eu vou entregar Vou entregar Qualquer voz Do Senhor Para ti Espera o tempo De Deus Para você casar Espera o homem O crente certo Para você casar Por glória A Deus Amém Falar na igreja Mãe Não tem jovem Ora para Jesus Salvar Eu vou salvar Minha vida E trazer Para cá Você quer pescar Num aquário Que você não conhece Você está arriscando Deixa eu dar uma dica Aqui para as moças Fale para mim Moçinhas Que querem casar Se a sua mãe Não aprova Ela é o primeiro anjo Que Deus Coloca na sua vida Deus também Não aprova Entendeu? Pega essa É de graça Você acha que Jesus Não pode trazer Deus traz Do Japão Eu sempre falei Se for possível Inclusão E empuxada Eu não sei Se esse é seu sonho Ou um galego Um norte-americano Que sabaldão Branquelão Chega e te sauda The peace of the Lord Encerrando essa palavra Porque para Deus Nada é impossível É verdade Deus faz tudo certo É muito triste Deus tem tantos sonhos Para a nossa vida Mas às vezes Nós preferimos o nosso Aquilo que não é Ele Que sonhou Para a nossa vida Aquilo que Deus Coloca no nosso coração Não morre A luta não mata A luta não consegue matar A luta não matou O sonho de José A cova não matou O sonho de José Ele ser vendido Pelos seus irmãos Ser acusado De estupro Ficar preso Quantas pessoas Que tem renegado A Cristo Por muito menos Por muito menos Deus Não coloca problema Na sua vida No sentido De colocar Alguém na sua vida Que vai lhe afastar Dele Que só te faz chorar Que só te faz parecer Todo relacionamento Tem altos e baixos Tem dificuldade Mas tem uns Que só tem baixos Só tem baixos Quantas moças Que eu conheci Na igreja Que antes De conhecer alguém Ou rapazes também Era uma bênção Serviam a Deus Serviam a Deus com alegria Deus era o seu tudo Era um alegre Serviam a Deus com alegria E depois Começaram a murchar Como uma flor Que está no seu ápice Começa a murchar Da noite pro dia Começa a perder A alegria O prazer Em servir a Deus O prazer Às vezes Até de viver Porque esse negócio Do coração É complicado Deus não é mais o foco Na vida de muitos Até o celular Fez com que Deus Ficasse em segundo plano Até as redes sociais Nós iremos orar E eu quero lembrar A esta igreja A este povo Que veio me ouvir Nesta noite Quem ora Vive menos Sim ou não Menos atribulado Menos angustiado Menos desanimado Menos depressivo Menos pessimista Não vai dar certo Vai dar certo Pare de ouvir Aqueles atribulados Do diálogo Ouça a voz de Deus Você sabe por que Eu não desanimo Porque se fosse parar Para ouvir A voz da multidão A multidão Tem hora que está te aplaudindo Ah vai Zé Carlos Rapaz A igreja Dar uma bênção Quando é feio Você ouve pelos cantos Rapaz O negócio lá Parece que não dá O negócio não vai E tal Aí o Senhor e o Senhor Como é que está nós dois Tem gente que vai pela voz Da multidão Às vezes a multidão Fala É minha filha Você está lá atrasada Com essa saiona Você tem que colocar Uma bermudinha Uma calçona Irmãos Antigamente nós tínhamos vergonha Ela não era Nozmar Nozmar É novo ainda Mas eu devo lembrar Dessa época Ele é novo Ele é novo José Marque é velho Antigamente Os moços Os rapazes Tinha vergonha De pegar uma calça rasgada E sair da rua Não sei quando Era para trabalhar Porque aí Remendava Hoje é moda Uma calça rasgada É mais cara Do que o que não está Rasgada Literalmente Quando não está rasgada Os meninos rasgam E as nossas moças Estão assim Roupiando Morrendo de inveja Minha mãe Porque não deixa Minha mãe inteira Gente Tem que ser moderno Lá de ser bobão Rapaz Você vai para a internet Lá de ser besta Homem Eu prefiro Continuar sendo atrasado É para copiar o mundo Porque isso nasce lá no mundo Lá nas novelas Crente como linguajar Chulo Chulo A palavra do crente É diferente O falar do crente É diferente Paulo exaltou A Timóteo A ter uma linguagem São Crente como Com gíria Tem uns que nem cumprimentam Mais um a outro Jovem tem muitos Negócios E aí? E aí? Não é nem aí não É a paz do Senhor É jovem tem esse negócio E aí? Não é irmão E aí não A paz do Senhor Tudo bem? Glória a Deus Antes falava assim Aí Leu Irmãos Vamos mudar Vamos mudar Vamos melhorar Vamos compartilhar Salmos Hinos Vamos postar coisas Melhores na internet Viu gente? Se não tiver nada O que edifica Pronto Gente Eu vou falar Eu vou falar Estou terminando Tem hora que dá vontade De entrar no particular Nas postagens que eu vejo E falar assim Você não tem o que fazer não Meu filho Vai procurar uma coisa Para você fazer Vamos orar Vamos orar Vamos ficar Os dedinhos Estão copiando o mundo Estão copiando o mundo Cuidado Se você não começar A copiar o mundo E ficar aqui Igual o mundo E quando Jesus voltar Você ficar no mundo Ei Jesus me deu uma letra Dormido Eu quero gravar ele aí No dia Corta o fundo Um pouquinho Ficó Aí E no retorno Também Olha o hino Que Jesus Eu cantei assim Só para a Daiane É daqueles e meia Assim agitado Quando Jesus voltar E te pegar Ficando Te pegar Ficando Você também Vai ficar Se Jesus voltar E te pegar Ficando Te pegar Ficando Você também Vai ficar É Ficar Vamos ficar Ficar É Hoje em dia Essa linguagem Até de ficar Está um pouco Já está Ultrapassada Não está Tinha esse negócio Está ficando Com quem? Ficar No mundo é normal Um final de semana Está com O Zé das Manda No outro Está com o Zé Parcerim No outro Está com o Zé Joaquim E está tudo certo Deus nos guarde Irmão Que Deus te guarde Ah pastor Eu não quero casar Com o primeiro namorado Não Que se não Que se não Que se não o que? Se não o que? Eu ouvi o Silvio Santos Falando sobre isso Um vídeo na internet Não é que eu vejo O problema dele Não Meu amor É uma palavra antiga Que ele deu Falando sobre Entrevistando Falando com alguém Sobre essa questão E eu achei interessante Alguém falar Conversando com ele Sobre essas questões Porque tem gente Que acha Não Eu tenho que experimentar Primeiro Oh irmão Quantas moças Têm perdido A virgindade Não tem que Não Como é que eu vou casar Não sei como é Que é Satanás Ele é traiçoeiro Ele quer te enganar Tereza Era uma menina linda Que vivia na igreja Cantava Belosinhos De louvores Que expulsavam A tristeza Vem pra descer Saudar a Tereza Mas o inimigo Armou um laço Sobre ela Jogou Tereza Conheceu O homem Cuidado Cuidado Olha a Deus Peça graça Tem alguma jovem Que querem casar Se tem Levanta a mão Porque eu vou orar Pra Deus preparar Nem amanhã não Nem Não sei se é esse ano Amanho que vem As que tá aqui Não quer casar Quer morrer Solteira As que tá aqui Então eu vou orar Pra morrer solteira Olha Ninguém levantou a mão Deixa eu ver Da jovem Que tem aqui Pensa um dia Em casar Então Deixa eu ver Um dia Um dia Um ano A Débora Não Não Se não Eu vou orar Pra quem não levantar a mão Vou orar Pra morrer solteira Vou Vou profetizar Eu tô Hã? Atalí Não quer baixar a mão De jeito nenhum Eita Deus Eita Deus de maravilha Vem aqui A luz de jovem Na igreja todinha Pra me orar Por vocês Por favor Eu vou orar Por vocês Hoje é aniversário Da Tata Tem churrasco Tem churrasco Lá ainda hoje Pra nós Comper Não Se nós levar a carne Como é que nós vai pro churrasco Levar a carne Não me chama pro churrasco Lá E manda levar a carne Não Pelo amor de Deus Se é churrasco Eu vou pra comer Né Sandra Chama a gente pro churrasco Fica aqui moças Vida pra mim Viradas pra mim Aqui Assim Assim Isso Isso Inclusive Varões também Você não tá querendo casar não? Tem alguma irmã aí Que não é casada Que tá solteira E quer casar? Vem na frente Que eu vou orar Não quer casar? Vem, irmã Flá Que eu vou orar também A mãe já não vai casar? A mãe já não vai casar? Quer casar? No momento de Deus Vem aqui na frente Que eu vou orar Vem aqui Receber oração Traz a mãe Flávia Também que ela quer vir Eu sei que é casar Traz a Demi Você quer casar não? Vai querer ficar solteira? Hã? Eu vou ir olhar Na peteca do teu olho E te perguntar Você quer ficar solteira pra sempre? Eu vou profetizar Hã? Se eu sou o nome que deu na terra Hã? Não crê? Hã? As vezes Não quer casar Eu sei que tem gente que não veio aqui Mas que é casar E a oração vai aí, viu? Mas Flávia A oração vai aí, viu? Te pegar Depende da circunstância Depende da circunstância É É uma vez só Desde que A Bíblia Ela permite O cônjuge Contrair um novo casamento Quando ele é traído E não há Espaço para o perdão Não há condição Né? Ele é traído A Bíblia permite Em caso de diadutério Ela permite Foi o que o Senhor Jesus Falou O casamento é feito Para ser uma só vez Mas salvo nessa condição Que um cônjuge Ele é traído E não há Nessa circunstância Uma condição De perdão Porque o ideal É que há um perdão Se houver perdão Glória a Deus por isso Sim ou não Com o operador de mal? Né? Isso Muitas das vezes Muitas das vezes Há caso em caso Mas eu quero orar aqui E dizer Você que quem sabe Irmãos Há muitas pessoas Que precisam ser curadas No seu interior A irmã Flávia Tocou num assunto Que é muito importante Vocês sabiam Que muitas pessoas Hoje estão feridas Porque passaram Por um relacionamento Que não era Da vontade de Deus Estão machucadas E as vezes Não tem vontade E não tem força As vezes tem vontade Mas o coração Está ferido Porque foram traídas Foram machucadas E as vezes Não tem forças E vivem Destruídas Na vida sentimental Não é o que Deus Tem pra vocês Deus não quer Que vocês Casem pra amanhã Separar Casem com alguém Que vai bater em vocês Com alguém Que não vai respeitar vocês Não é o propósito De Deus O propósito de Deus É que vocês casem-se Com o homem E os irmãos Com mulheres Que vão respeitá-los Que vão amá-los Que vão cuidar de vocês Esse é o propósito de Deus Por isso Orem E fala Deus Se não for o meu Arranca do meu coração Se não é pra mim Tira pra minha vida Eu não quero aquilo Que não é do Senhor Trazendo pra minha vida Declare isso E pra vocês Que foram machucados Ou machucados Peça a Deus Me cure Porque Deus Pode curar Eu sei o que é Ser traído Eu sei o que é Passar por esse tipo De circunstância E sei também O que é ser curado Não foi a Daiane Viu Essa mulher É uma benção Na minha vida Ô glória a Deus Foi você não Eu sou chuchu Chuchu é uma benção Na minha vida É uma promessa De Deus pra mim Essa me ajuda A fazer a obra de Deus Senda a sua mão aí Que eu vou profetizar Senda aí Uma flávia também Eu vou orar pra vocês É sério Irmão É sério Curva a sua cabeça Senhor Primeiramente Eu quero orar Pra que o Senhor Possa vir e curar Os sentimentos Daqueles E da